vou vender consultoria online hoje já quem foi esperto já vai fazer isso hoje deixa eu te perguntar, o que você pensa na sua ideia aí me ajuda, não precisa mostrar ali na prática só a lógica exemplo, imagina no meu caso que eu gosto de atrair a pessoa com o ebook do .com secrets que é uma das lives que eu faço aí eu vou atrair o cara para baixar o ebook e aí depois eu posso levar ele para o whatsapp ou manter no instagram mesmo para eu vender, por exemplo, depois a trilogia como que você faria a entrega de iscas nesse formato? na sua percepção, nas automações o que mais dá bom? você entregar ele no próprio instagram e mandar um link do drive ou você leva ele para o whatsapp o que você já brincou aí com iscas? no seu caso, eu levaria para o whatsapp porque é seu território porque se o cara não olha uma mensagem tua você perdeu então é criar um flow mínimo só para bem simples para o cara não se perder digamos assim que nem aconteceu comigo naquele flow gigante e levar para o whatsapp levou para o whatsapp é fazer aquilo que você já está fazendo lá que o Hugo mostrou que eu vi com o Hugo cara, é isso acabou entendeu? faz o crescimento e venda exatamente não tem muito segredo é que você acho que você ainda vai diminuir mais ainda o custo por lead na verdade com isso daí com certeza sem dúvidas ó mandaram aqui uma perguntinha para a gente espera aí o Pedro Vilar já testou postar no feed e pegar o ID da postagem e jogar no anúncio para dar certo o lance do comentário no anúncio então ó lembra aquele erro que você falou que estava dando? já ô Pedro eu fiz exatamente isso no meu último lançamento agora e não deu certo mas eu acredito que seja algum bug na ferramenta eu estou com o chamado aberto lá e aí o que eu fiz meu velho? eu patrocinei o stories para todo mundo e eu falava o seguinte cara responde qualquer coisa que você quiser nesse stories aqui e pronto cara o cara respondia ele já entrava no meu opt-in de 24 horas e aí eu mandava lá o lembrete de aula para ele entendeu? ele virava meu entrava ali na como meu contato ali para que eu pudesse enviar a mensagem para ele né? é se o story patrocinado está dando então claramente é um bug mesmo né? porque a lógica seria a mesma a do feed né? ó segunda pergunta ali Rafa Leão mandou automação para menção nos stories isso mesmo? quando te marca nos stories tem automação? tem é que são vários tipos de automações né? tem a automação da do que a pessoa te responde ali nos stories tipo digita uma palavra ou também quando ela te menciona também existe esse tipo de automação no manichat? é no manichat que é automaticamente você manda lá um foguinho lá para a pessoa whatever ou até mesmo ó se você quer saber mais sobre o meu produto mencionador de stories lucrativo aprenda a lucrar mencionando nos stories dos outros cara imagina imagina uma brincadeira do tipo assim ó tem que pensar mais ou menos como seria o fluxo mas olha o insight que já deu dessa pergunta com que o Thales falou imagina que você crie igual no meu caso tem o .com secrets para o cara receber eu falo assim para você receber você vai postar essa imagem aqui nos stories e me marcar perfeito e aí na hora que marca já chega o link do drive para o .com secrets porque não tem como mandar arquivo né? no direct aí já chega o link e aí cara viu nos stories aí imagina que a mensagem dessa imagem que ele postou nos stories fale isso ao compartilhar essa imagem nos seus stories e me marcar você ganha o ebook do livro .com secrets em português caralho fantástico é exatamente isso porque você dá uma bola de neve você faz você caga eu tá um o brasão o brasão eu vendi 150 acessos da minha comunidade fazendo isso ah é? sim eu dava eu dava palestra em mentoria e pedia para todo mundo me marcar e cara e um ia falando para o outro e eu ia convertendo no orgânico eu comecei com 200 seguidores família né? e fui falando divulgando dando palestra e toda vez alguém repostando cara foi 150 sim fui fazer tráfego agora esse ano então porra funciona para caralho essa parada ó o Jefferson perguntou aqui automatizar o direct com o Manchat pode gerar bloco? cara no direct até hoje eu nunca vi nenhum tipo de bloco o Jeff inclusive já foi testado em contas grandes tá? de 100 mil a 4 milhões de pessoas e tem uma galera agora do digital testando galera que já faz 7 dígitos 7, 8 dígitos tá? show só lembrando é a API oficial né? quando você usa as coisas oficiais não tende a dar esse tipo de problema como está a questão das mensagens na janela de 24 horas pois antes o pessoal deitava e rolava eu já não peguei essa parte não peraí gente eu tô ah não eu tô no lugar certo eu já não peguei essa parte mas ouvi falar muito você envia muito broadcast? eu envio broadcast no dia da live só do estou ao vivo e só antes disso eu não envio entendi mas a questão da janela de 24 horas ela é aquilo que eu expliquei mais cedo a partir do momento que você tem uma interação com o seu lead você tem 24 horas pra entrar em contato com ele pra interagir com ele novamente né? tá ó pergunta do pessoal ali no caso essa sequência de mensagens só vai iniciar quando o lead enviar uma primeira mensagem? sim exatamente tá Rafael Leão só complementando só complementando aqui o que só o que só é cara essa mensagem ela pode vir de várias maneiras tá meu amigo ela pode vir ali do comentário em post do direct que a pessoa entra lá no seu perfil e te manda uma mensagem ou respondendo stories seus tá bom? Ótimo é no caso essa mensagem ó não isso aqui já respondeu Pedro Avelar mas dá pra fazer uma campanha de conversão e ao invés de ah galera ó olha isso aqui que eu aprendi na tela tá vendo? chique demais mas dá pra fazer uma campanha de conversão e ao invés de colocar um link de destino deixar o botão de mensagem no direct sim Pedro existe um tipo de campanha chamado objetivo de mensagem e nesse objetivo de mensagem já aparece o botão tá bom? deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o facebook já mostra aqui amenta aí galera vou fazer uma antecipação aqui pra vocês tá? eu vou ter mais alguns bons convidados e aí a gente vai ter a live do livro lá do do Subry né? que é o como que ele chama o livro gente? é o Cell Like Crazy Cell Like Crazy eu li umas 15 páginas só até agora não tive tempo de sentar e estrinchar ele esse final de semana vai dar pra dar uma acelerada boa pessoas que serão convidadas só pra vocês terem noção do nível tá? Daero Junior conhecem? Daerão da massa sinistro sinistro ele está gravando essa semana agora pro praquele esqueci o nome agora mas é aquele tipo a Netflix lá do Primo Rico ele tá gravando pra comunidade Sobral sobre contingência sobre anúncios pra nichos mais ele chama de sensíveis que é mais bonito que black ali e tal é a mesma coisa é e ele vai tá aqui com a gente tá? então galera que tá com dificuldade aí tomando muito bloqueio e tal ele vai tá aqui com a gente outra pessoa que vai tá aqui Ana Neves Ana Neves cara no mercado de empreendedorismo feminino aí ela e a Micaele as duas estão no meu grupo também tão voando 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 assim cara dezenas de milhares de alunos sabe? é bizarro o que elas estão fazendo e a Ana Neves ela tem uma estratégia que ela vai destrinchar mais aqui com a gente e tal que é genial demais ela ela vende todo santo dia pro perpétuo dela coisinhas de 97 reais o custo mais de entrada dela então ela foca nisso e aí de tempos em tempos ela vem e já com tudo pago essa galera super engajada e o story dela sempre comendo solto ali entregando conteúdo ela vem e faz os picos de vendas vendendo a mentoria em grupo então olha que sacada não é? ela juntou a parte de lançamento com o perpétuo muito do que eu conversei com o Rusi naquele dia na nossa live então isso vai ser genial também eu vou trazê-la aqui pra gente deu certo aí Thales? deu sim só liberar aí liberei então aqui cadê cadê deixa eu pegar aqui e voltar pra cá o grupo o objetivo é um objetivo de mensagem aqui na campanha aí eu seleciono aqui o Instagram deixa eu ver aqui tá aqui ó objetivo da campanha mensagens né e aí no conjunto de anúncio eu seleciono aqui ó Instagram e no anúncio é assim que vai aparecer ó aparece assim ó aparece esse botão você consegue ver aqui? aham e sabe o que é legal? eu consigo personalizar colocar o nome da pessoa aqui na mensagem existe aqui ó um nome do destinatário então fica assim ó fala Brasão tá afim de ver essa automação na prática? aperta aqui em participar então quando você clica aqui em enviar ele vai enviar esse participar direto pro seu inbox ali no Instagram o direct sacou? hum é isso excelente pessoal isso aí pra nossa senhora pra entregar isca pra tudo gente eu quero ter tempo ou você tá prejudicando meu final de semana a Bela vai brigar com você viu? pode escrever manda a conta depois acaba de assistir um trechinho de uma live minha se você já gostou desse trechinho imagino que sim porque você ficou até o final você vai assistir agora a live completinha nossa sua cabeça vai fazer assim ó você vai agora aqui embaixo na descrição tá do vídeo ali no YouTube e lá tem o link pra live completa então você vai fazer isso agora e vai lá assistir tchau 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 O que é isso?